Saudações, bem-vindo ao canal da gravação em metal. Nesse vídeo vou falar sobre como surgiram as técnicas de gravura. Bem você já entendeu o que é a gravação em metal, que é o processo para se obter uma arte gravada na chapa de metal. E também já entendeu o que é a gravura, que é a própria arte em si já finalizada. Agora veremos sobre como surgiu essas técnicas para se obter essa arte. E onde surgiu? As técnicas da gravura surgiram durante as suas diversas fases de criação, conforme a necessidade. Dos artistas e artesãos da época para obterem as suas obras. Em cada fase, as técnicas e ferramentas teve a sua importância na história da arte da gravura. Vamos retornar na história dessa arte antiga e ver cada fase, cada técnica criada e suas ferramentas. Conheça um pouco da história dessa arte magnífica. Foi na Europa, nos primordios do século XV, nos ateliês de ourivesaria, onde surgiu a técnica da gravura em metal. Os ourives faziam suas obras de entalhe com o buril, faziam joias, peças de luxo, breisões e armaduras, todas peças trabalhadas, ornamentadas. O ofício de ourives trabalhava o metal nobre com o buril, uma ferramenta com ponta dura. Eles tinham como finalidade desse trabalho produzir peças de luxo. Mas, para visualizar melhor os desenhos das ornamentações da peças e para conservar o molde das obras, os ourives imprimiam em um papel fino a arte criada. Criar uma gravura no papel para produzir cópias não era realmente a finalidade desse trabalho. O artesão ourives trabalhava a prata com o entalho a buril criando assim a ornamentação em baixo relevo, o corte. Logo o artesão colocava um tipo de tinta no corte das ornamentações, ou desenho feito em baixo relevo, essa tinta era uma substância oleosa e negra. Assim por meio de pressão com um papel fino, se obtinha o desenho da peça. Esse molde no papel, era guardado em um lugar reservado e protegido. Depois encheu o corte com uma amálgama de prata, enxofre e borax que, aquecida, resultava num relevo escuro sobre o fundo de prata fosca e brilhante. É evidente que essas peças de luxo, ou molde, não eram feitos com o propósito definido de uma gravura. O objetivo final era a peça de luxo ornamentada, feita com uma gravação direta na chapa de metal através de um trabalho manual e preciso de entalhe com uma ferramenta de pontadura. Chegamos à conclusão então que a gravura em metal surgiu com a técnica do buril. E a gravura tem assim uma ligação direta com a arte dos ourives. Tudo começou então nos ateliês europeus, com os joalheiros, que faziam seu trabalho de entalhe em chapos de metal nobre. E também faziam o tal molde de papel fino para preservar a imagem da obra, o que serviu de inspiração e ideias posteriores para novos tipos de trabalhos. Os artesão ourives dominavam a técnica e ferramenta de gravura em metal. E essa técnica não se perdeu com o tempo. Outros artistas tiveram acesso a esse conhecimento dos ourives e adaptaram processos, criaram outros meios, técnicas e ferramentas para se obter uma imagem impressa. Ou seja, essa técnica da gravura em metal e ferramenta não ficaram limitadas somente à ourivesaria, foram usadas e adaptadas para outra finalidade, como a impressão gráfica de tiragens de jornais e imagens. Surgiu então a calcografia. Impressão calcográfica. Nesse mesmo século surgiram as novas necessidades de imagens impressas o que impulsionaram o desenvolvimento dos processos gráficos, que por sua vez motivaram a busca por novas técnicas que permitiriam um trabalho de alta qualidade e de tiragens maiores. E as técnicas da gravura foram muito usadas para este trabalho gráfico da época. Servindo para fazer as matrizes para impressões de grandes tiragens de jornais e imagens. Calcografia é uma das técnicas de gravura impressa tida como o mais antigo processo de gravação por matriz. O que é a matriz? É um molde em placa de cobre gravada a mão em baixo relevo, feita para impressão da imagem. Essa peça é confeccionada com a técnica do talho doce do buril. O talho doce é a técnica do entalhe com o buril, é o que chamamos de processo direto, ou seja, o artista grava com a ferramenta diretamente na matriz, ferro, latão, cobre, zinco, etc. A matriz é gravada, desenhada à mão com a ponta de aço da ferramenta, onde o artesão faz um trabalho preciso e minucioso. Depois de feito a gravação do desenho na matriz, com o buril, a tinta é colocada nos sucos riscados sobre a chapa. Como já vimos. Esta tinta da imagem é então transferida por meio de uma grande pressão ao passar por uma prensa de cilindro calcográfica, imprimindo assim a imagem no papel. Nesse processo todo era praticamente usado a mesmas técnicas e ferramentas mas também acrescentaram uma prensa para imprimir a gravura ou tiragens de jornal e imagens nele contida. E assim era feito a gravura. Ou o jornal da época, impresso. Riqui Legal Em meados de 1446, nesse mesmo século XV a calcografia é utilizada na indústria da imprensa, para grandes tiragens de jornais e imagens. Esta foi sem dúvida uma revolução completa na história da imprensa e da publicidade. Tipografia No século XVIII a calcografia favoreceu a tipografia em novos detalhes, trouxe mudanças no desenho da forma de um tipo, o que possibilitou aos artesãos a desenhar serifas e restes mais finas, e criar novas tipografias e com isso um novo tipo de escrita. Com a calcografia também conseguiu-se produzir impressões ricas em detalhes e com traçados dando efeitos de tonalidades diferentes, o que antes não era possível, era somente o risco preto como contornos e chapados em negro ou outras cores. Isso foi um grande avanço e inovação na área da arte gráfica, e foi também uma revolução na arte da tipografia da época. A calcografia, a gravura, a tipografia, assim como a ilustração está também relacionada à arte da gravura em metal. Arte No século XVI a gravura consolida-se como forma de expressão em toda a Europa. Como já sabemos as técnicas da gravura tiveram início na ourivesaria. E logo foi usada para a publicidade, e em seguida teve seu papel na arte contemporânea, que perdura ainda hoje. A arte da gravura foi e ainda é sem dúvida um trabalho ilustre e suas obras de arte e peças têm um valor estimado, porque é um trabalho técnico e de precisão que tem um valor pessoal e até sentimental dependendo da peça. Existe ainda grandes e magníficas obras de gravuras dessa época, gravuras datadas do ano de 1500. Veja essa obra datada de 1513, feita pelo artista alemão Albrecht Durerea Arte, intitulada O Cavaleiro, a Morte e o Diabo. E surgem os artistas renomados da arte da pintura, que também ficaram famosos com suas gravuras, usando as técnicas de gravura diretas e indiretas. Essa última com os ácidos fortes para também criar riscos profundos em chapos de metal, criando obras magníficas. Estes renomados artistas da época eram chamados de os gênios da Renascença. A arte evoluiu, as imagens eram impressionantes, e as fontes das letras usadas também seguiam o mesmo rumo. Veja a seguir uma lista de importantes gravadores europeus. Não foi só os europeus que tiveram sucesso e ficaram famosos com a gravura. Mas alguns ilustres brasileiros também tiveram êxito em criar suas magníficas obras. E graças a esses ilustres artistas o Brasil teve um importante papel na arte da gravura. Conheça eles. Oswaldo Goialdi, Brasil Iberê Camargo, Brasil Lívio Abrémo Arthur Luiz Pisa Adir Botelho Marcelo Grasman Rubens Matuc Maria Bonomi Faiga Ostrower Renina Katz Regina Silveira Evandro Carlos Jardim Férez Lourenço Cauri Ruth Pimentel, Brasil Ainda hoje os artistas brasileiros e europeus e do mundo todo ainda utilizam as técnicas e as ferramentas antigas apesar de outras mais modernas serem criadas. Vamos conhecer adiante então as ferramentas nobres e outras técnicas utilizadas nessa arte da gravura em metal. Continuando por aqui comigo, além de conhecer a história da gravura e da gravação em metal e suas ferramentas tradicionais você vai aprender também a confeccionar suas próprias artes e peças. Usando uma técnica de ácido forte. E com isso poderá confeccionar peças e ganhar seu próprio dinheiro. E por isso estou aqui hoje mais uma vez te indicando este caminho. Ficamos por aqui por enquanto, mas tem muito mais história para ser contada. Quer saber mais? Continue por aqui. Sou José Endi, empreendedor digital, desenhista, ilustrador web, amante da tecnologia, emitido a blogueiro. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fui.